Beleza, beleza, quem fala com vocês é o Kinho E voltamos aqui no Pokémon GO Aqui na minha conta principal, né Naguinho Daniel Zé Já tô no level 15, galera Vamos pegar esse Pokémon aqui, ó Porque eu tô juntando ele Eu tô fazendo coleção dele, eu quero upar ele Ele é 400 pra upar Vou mostrar pra vocês agora Aqui uma Pokébola normal, já pega ele Opa, ele escapou Vamos pegar aqui de volta Agora a gente pegou Escapa mais não Bum, pegamos Ah, a galera tava comentando aí no vídeo Pra que que serve essa seta aqui Olha só Quando eu clico nela, ó Tá vendo, eu tô clicando nela Aí vai virando, ó É porque Se eu ficar tocando na tela Aqui, ó Não sei se você vai escutar aí, ó Aqui, ó Vai ficar fazendo barulho Atrapalhando a gravação Entendeu? Daí eu nem uso ele Vamos pegar um Zubat aqui, ó Vamos pegar um Zubat Esse Pokémonzinho é ruim demais E é chato, né Ele tem 200 e pouco de CP Deixa eu ver Parece que sim 268, se eu não me engano É, 238 Ele é bem fortinho Pra ser um Pokémon simples Olha a outra aqui, ó Esse aqui é um Magikarp, né Cara, ela é Ela, tipo Ela precisa de 400 pra upar E eu já peguei muita dela Muita, muita mesmo Vou tá mostrando ali pra vocês, ó Aqui, ó Eu já tenho 165 E ela precisa de 400 pra upar Então ela é muito foda, galera Ela é muito Ela é muito foda Pra upar, ela Vou tá Ajeitando aqui, ó E vou tá andando aqui, ó Pera, aqui Vamos tá rodando aqui Porque eu tô sem Gratibow Não pegou Gratibow Aqui, outra Carpa aqui, ó Magikarp Ele é level baixinho Então Essa Pokéball ali é normal Já pega ele Então Pegamos Isso mesmo Bom, galera Se você estiver gostando aí Da nossa série Pokémon Go Então deixa aquele like Fortalece aí Aqui os Pokémon que eu já tenho, galera Eu tenho 134 Pokémon aqui O meu mais forte é o 831 Que vocês podem ver Eu tenho o Pikachu aqui, ó Tenho o Pikachu 290 Vamos ver os meus ovos aqui Tá quase abrindo os meus ovos Aqui, ó Vamos aqui no itens Isso aqui que é Gratibow, galera Só tenho 6 Gratibow Que é pra pegar Pokémon mais avançado Vou tá andando aqui Olha só Achei mais um Pokémon aqui, ó Vamos pegar Esse daqui é 113 Acho que pega Acho que pega Com o Capocá Pokéball normal Nossa, muito forte Muito forte Já parou Se rodar ele assim, galera Tem mais chance de pegar Mas vamos pegar ele aqui Olha só O bicho tá escapando Pronto Pegamos Mas ele não vai ficar não Certeza Certeza que não vai Ficou? Ficou E ele é forte, galera 300 e pouco de CP Um Poliwag 313 Aqui, galera Outra Carpa Mais duas Carpa Ali Provavelmente uma vai fugir E elas são sempre CP baixo, né, galera Raramente Eu pego uma com CP Acima de 40 50 Raramente Mas crio Quando a gente tá Upar ela aí Ela vai Pegar level Alto Só vai te clicar Na tela aqui Porque Aí, é 16 Viu? Ela nunca Nossa, assim Ela nunca É level alto Pegando ela aqui 16 Tá bom Vamos pegar aqui Uma Esse Tentacol aqui, né Ele é forte 300 e pouco Ou seja, ele é bravo Não quer que pegue ele Não Não sei Eu tô errando, hein Vou pegar ele assim Não foi dessa vez Agora eu pego ele Não Agora eu pego Ele vai escapar Agora Peguei Nice Agora foi, hein, galera Escapou Nossa senhora Peguei Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Vai escapar não Escapou Filha da puta Ele vai fugir Agora Eu acho que Se eu pegar ele É o Tentacol Mais forte Que eu tenho Sem ser avançado Vou dar um Fugiu Filha da puta Vamos dar o fora Daqui Galera Vamos pegar Esse aqui Apareceu mais uma Carpa Eu não quero Carpa Deixa eu ver se consigo Pegar uma Great Ball Aqui Não Peguei só Poké Ball Aqui surgiu mais Deixa eu pegar Esse Pokémon Aqui, ó Eu acho que Eu não tenho ele É Eu acho que Eu não tenho ele Vamos ver Creio que eu não tenho É Eu tinha ele Já É o segundo Que eu pego Dele Vamos ver se nós Pegamos a Great Ball Aqui Não Pegamos só Poké Ball Nossa senhora Deu uma bugada Aqui Eu tive que Atravessar o sinal Aqui Porque Meu irmão Tá dirigindo Aqui E eu tô Então vai lá Pegamos esse Fugiu Bom galera Vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Se você não é inscrito Se inscreva E se você estiver gostando Da série Pokémon Go Dê aquela força aí Dando aquele like Falou E Foi